Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Darlene, da Darlene Artesanatos. Vou fazer um videozinho hoje de um porta-chaves, muito fácil de fazer. Antes de dar início ao porta-chave, queria deixar um convite pra que vocês possam se inscrever no meu canal no YouTube, Darlene Artesanatos, compartilha, dá um like, tá? Esse porta-chave de hoje é muito fácil de fazer, eu escolhi uma tábua de carne de pinos pra fazer esse porta-chave, que é muito fácil de fazer. Vou baixar a câmera aqui um pouquinho, assim, só pra dar pra ver melhor, né? Então vou abrir aqui, tirado da embalagem, esse porta-chave, essa tábua de carne. Vou escolher o ladinho melhor, né? O lado que esteja mais bonito. Vou pegar um pincel de cerdas macias, e eu escolhi pra esse porta-chave, eu escolhi o rústico, tinta PVA da Acrilex, rústico. Então, com o meu pincel de cerdas macias, eu vou dar uma de mão nessa tábua de carne. Vou colocar um pouquinho num pratinho de isopor, só pra facilitar pra passar. Molho o meu pincel, e vou aplicar na madeira toda, tá? Vou passar em cima, vou passar nas laterais. Se você preferir, você pode tá pintando também com um rolinho de espuma, com um pedacinho de bucha. Não precisa ser com o pincel, tá? Como você tem mais costume, ok? Então eu vou fazer isso na peça toda. Pronto. Terminei de pintar, dei só uma de mão de marrom. Foi o rústico, né? Da Acrilex. Agora eu vou pegar a minha cera, cera em color, um pedacinho de malha, e vou passar aqui na tábua, tá? Vou passar nela toda. Vou passar num pedacinho aqui, pra vocês conseguirem ver. Coloquei um pouquinho aqui no meu paninho, você pode colocar direto aqui na madeira. E com a malha, você vai espalhar a cera na madeira toda. Então eu vou fazer isso também nela toda. Então pode ser direto aqui na madeira. Coloca aqui, vem com a malha e espalha. Vou passar um pouquinho nas laterais também. Porque a hora que eu vier com a lixa, aonde tem mais cera, vai desgastar melhor. Tá bom? Então em alguns lugares eu deixo com mais cera, outros com um pouquinho menos. Só não vou passar a cera no fundo, né? Só aqui que eu não vou passar. Depois que eu passei a cera, você pode escolher ou o branco, ou eu escolhi a areia. Vou usar a areia da Corfix. Então não precisa esperar a cera secar, nada. Já vou vir direto aqui com o meu pincel. Enxugar ele aqui. E vou vir com o pincel. Nem vou colocar no pratinho, porque a boca da tinta aqui é grande, o pincel cabe aqui, tá? E eu vou pintar a tábua toda agora de areia por cima da cera que eu passei. Vou fazer isso na frente e na lateral, só onde eu passei a cera. Bom, já secou. Como eu passei cera, eu não gosto de acelerar a secagem no secador. Então eu deixei secando natural, tá? Eu vou pegar uma régua, um lápis e vou fazer uma marcação aqui. Então a tábua, ela tem 20 centímetros de largura. Então eu vou fazer uma marcação aqui de 5 em 5, tá? Pra gente fazer aquela risca, né? Pra imitar um falso ripado. Então, ó, 5, 10, 15. Vão dar três riscas. Três linhas. Aqui em cima eu vou fazer a mesma coisa. Fazer uma marquinha no 5, no 10 e no 15. Aí eu vou colocar a régua assim, ó. Se você quiser, você pode fazer uma risca assim com o lápis. Se não, você já pode vir direto com qualquer objeto bem pontudo, tá? Pode ser um boleador assim de metal, pode ser aquele agulhão da Toque Cree, tá? Tem que ser alguma coisa assim com ponta. Até a mesma ponta do estilete também dá. Então eu vou segurar a régua aqui. Vou vir com a ponta desse boleador e vou riscar. Você passa bem forte, que é mesmo pra fazer tipo uma covinha na madeira, tá? Deixa eu erguer aqui pra você ver como que vai ficar. Então eu vou fazer nos outros... Nas outras marcas que eu já fiz aqui. Então eu nem vou passar o lápis. Eu já vou vir direto com o boleador. E riscar aqui. E agora aqui no centro. Aqui em cima, ó, a régua não pegou. Então eu vou colocar a régua aqui. E finalizar esse pedaço. Tá vendo? Então eu fiz um falso ripado. Vocês viram que eu pintei de marrom, passei a cera, pintei de areia, fiz o falso ripado. Só agora que eu vou lixar, tá? Então eu vou pegar um pedacinho de lixa. Essa aqui é a 400, isso é bem fininha, tá? E vou lixar ela toda. Como faz muito barulho, vou lixar um pedacinho aqui pra vocês verem e eu vou passar, tá bom? Ó, sem força. Eu gosto de passar bastante nas laterais pra ficar bem desgastado. E aqui, sem força, você vai lixando até ficar do seu gosto. Olha. Então fica bem rústico, bem desgastado, tá? Então eu vou passar pra frente e já volto com ela toda lixada pra vocês verem. Ok, gente. Já lixei. Deixei ela assim. Pra quem gosta do efeito rústico, né? Ficou linda. Olha as laterais. Tá bom? Então o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um stencil. Esse aqui é o Estamparia Tramas. Opa, 2271. Acho que assim dá pra vocês verem melhor. Eu vou passar ele na minha tábua com Goldfix Ouro Pálido. Com Goldfix Ouro Pálido. Então eu vou colocar um pouquinho aqui na minha bandejinha de isopor. Vou pegar um pincel pituar. Tá? Esse daqui é o 46210 da Condor. Que ele é maior, fica mais fácil pra passar. Vou posicionar ele aqui na minha tábua. E vou passar nele todo, tá? Então eu vou fazer o comecinho aqui também. Deixa eu colocar ele virado que aí dá certinho a lateral. Isso. Assim, né? Assim dá pra ver. Coloquei ele de lado. Na vertical. Assim, ó. Na horizontal, na verdade, né? Porque aí não precisa fazer emenda nas laterais. Tá? Aí é só quando for descendo aqui vai ser uma emenda só. Então, é na horizontal que eu coloquei o... O estêncil. Vou pegar o pincel pituar. Vou pegar um pouquinho do dourado aqui. A gente tira bem o excesso, tá? Eu vou fazer bem de leve pra ficar só um charmezinho mesmo. Movimentos circulares. Vou fazer isso, então, na peça toda também. Só pra ficar um detalhezinho. Pega mais, tira o excesso. E em movimento circular, vai passando, então, na peça toda. Eu já levanto pra vocês verem como que ficou. Pronto. Ficou bem delicado. Tá vendo? Ficou bem clarinho. Aqui eu não passei porque aqui eu vou colar um guardanapo. Mas nas laterais aqui eu coloquei. Vou aproveitar que eu já tô com o pincel sujo e usando a pasta. Eu vou pegar esses doily. Essas toalhinhas de papel, guardanapinho de papel. E pra eu não deixar muito branquinho, eu vou dar uma sujadinha só nas laterais. Então, eu vou colocar aqui em cima de um isoporzinho. Meu pincel ainda tá com o dourado. Vou tirar o excesso aqui na bandejinha. E só nas laterais aqui, ó, vou dar uma esfumaçadinha nele. Só pra quebrar esse branquinho. Pegar mais um pouquinho. Esses papeizinhos aqui, essas toalhinhas de papel, dão um charme nos nossos trabalhos. Olha. Deixa eu colocar aqui, acho que mostra melhor. Né? Ele ficou douradinho só nas pontas, tá? Então, vou reservar aqui. Vou pegar outro stencil. Esse aqui é o Bicicleta e Post. Opa, 1401. Opa, 1401. Desse stencil aqui, eu vou usar só a palavra lar, tá? Então, eu vou encaixar. Acho que aqui dá pra vocês verem. Vou encaixar bem certinho aqui em cima. Deixa eu mostrar. Vou usar só a palavra lar. E vou fazer ele no marrom. No mesmo marrom que eu pintei embaixo. Então, eu usei o rústico, né? Vou usar o mesmo. Só centralizar aqui direitinho. Ok. Com o mesmo pincel. Tá sujinho de dourado, não tem problema. Vou molhar um pouquinho aqui. E vou tirar o excesso também aqui na bandejinha de isopor. Segredo pra gente trabalhar com stencil, gente, é pouca tinta. Então, aqui também é a mesma coisa. Em movimento circular, eu vou fazer só a palavra lar e o arabesco que está em volta. Dá uma levantadinha pra ver se ficou legal. Esse ladinho aqui ficou mais claro, então, eu vou pegar um pouquinho mais. E escurecer por igual. Isso. Então, eu tiro. Já coloco o meu pincel na água. Então, em cima eu usei só a palavra lar. Esse doile, esse guardanapinho de papel que eu pintei, vou colar ele aqui na lateral. Vou colar ele bem aqui, ó. Baixar aqui. Vou pegar um pouquinho de cola. Vou colocar também aqui no pratinho de isopor, só pra ficar fácil pra mim... Pra eu passar. Vou pegar um pincel de cava amarelo, de cerdas duras. Vou passar a cola atrás e vou aplicar na madeira, tá? Essa parte aqui é tranquilo. Estica bem a cola, tá? Porque excesso de cola não cola, né, gente? Então, venho aqui. Encaixo. Eu sempre gosto de colocar um saquinho de plástico. Aí você vem com um paninho e consegue apertar e deixar bem coladinho. Tá? Então, ele ficou assim, ó. Por enquanto, né? Por enquanto ele ficou assim. Agora, eu vou colar o guardanapo. Eu escolhi esse guardanapo aqui. Então, ele é bem quadradinho, né? Eu recortei o quadrado. E o que que eu fiz? Passei um pincel molhado nas pontas, nas laterais, e fui puxando pra deixar ele assim rasgadinho. Pra ele não ficar aquela coisa bem quadradinha. Pra ele ficar bem tortinho. E o guardanapo, não sei se todo mundo que tá, que vai ver esse vídeo sabe, que a gente tem que tirar as duas películas. Tá bom? Então, ó. Eu deixei ele rasgadinho. Retirei as duas películas. E eu vou colar ele aqui embaixo. Vou centralizar aqui. Vou colar ele do guardanapinho pra baixo, tá? Pra eu colar esse guardanapo aqui, eu vou usar a cola gel. Mas você pode tá usando o goma laca em color, a cola da sua preferência, que você usa já pra fazer seus artesanatos, tá bom? Então, apliquei um pouco aqui. Vou vir com um pincel. Estica bem a cola, tá? Se você estica bem a cola, não fica ruguinha. Não tem perigo do guardanapo rasgar. Vou usar o mesmo saquinho plástico, colocar aqui em cima. E com o paninho... Com o paninho, eu termino de colar. Aí... Sobrou um pedacinho aqui, né? Sobrou um pedacinho. Esse pedacinho, você pode vir com uma lixa de unha, uma lixa de pé. Como aqui pertinho de mim não tem, vou pegar um pedacinho da lixa mesmo que eu lixei. E você vai tirar esse excesso só lixando aqui, ó. Só passando a lixa aqui, já sai inteiro, tá? Uma lixa de unha, uma lixa de pé pra fazer isso daqui é perfeito. Pronto. Sai inteirinho. Olha como tá ficando. Agora, eu escolhi pra colocar aqui... Então... É... Eu escolhi, então, pra decorar o porta-chaves... Esse kit vintage... Deixa eu abrir aqui. Ele vem em duas chaves, assim, ó. Duas chaves. E vem também duas borboletinhas. São de metal, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar uma cola bonde. Vou pegar uma cola bonde. E vou colar. Vou colar uma em pé. Eu já vou erguer pra vocês conseguirem ver, tá? Vou colar uma em pé e uma deitadinha. Uma sobre a outra. Cuidar porque essas colas aqui, cola até o dedo, né, gente? Eu já vou mostrar pra vocês. Não esqueçam de... Se inscrever no meu canal do YouTube. Compartilhar. Dá um like. Aqui, ó. Deixa eu ver se colou. Coloquei duas chaves, então, no meio do guardanapinho de papel. As duas borboletinhas. E aqui embaixo, eu já vou colocar também, pro porta-chaves ficar prontíssimo. Eu peguei... Esses porta... Esses ganchos pequenos, pra eu... Usar apenas três. Então, vou tirar, abrir todos aqui do pacotinho. Ele já vem o ganchinho e o parafuso, tá? Então, o que que eu faço? Vou ter que medir, como eu vou colocar três. Então... Eu primeiro cuido do primeiro. Então, eu faço o primeiro primeiro, e aí depois eu coloco os outros dois. Então, eu faço assim, ó. Centralizo a tábua aqui, ó. Venho com o primeiro, com a ajuda do agulhão. Eu vou só ajudar a fazer o furo, pra depois o parafuso entrar direitinho. Aperta, tira. Já encaixa o parafuso. E aí, se você não tiver a parafusadeira, você pode tá fazendo com uma chave de fenda. Uma chave Philips. Aqui, esse parafuso aqui é Philips. Então, eu vou encaixar aqui. Vai fazer um... Vou ter que achar uma chavinha, porque... Ou achar um biquinho menor. Minha chave aqui não encaixa. Deixa eu ver se eu acho um menor. Pera aí, gente. Aqui, achei a ponteira certa. Na verdade, é... Essa aqui mesmo. Philips. Então, colocado o primeiro, eu consigo imaginar os outros dois aqui. Mas, você pode fazer medidinho na régua. Eu sempre ajudo com o agulhão primeiro, porque aí fica mais fácil pro parafuso entrar. Entra com mais facilidade. Só falta mais um, gente. Certinho. Deixa eu virar aqui. Aqui, então, ficou pronto o nosso porta-chaves. Deixa eu mostrar bem pertinho da câmera os ganchos. A decoração com as chaves. As borboletinhas. O douradinho que aparece bem delicado. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse videozinho. Entra no meu canal, Darlene Artesanato. Dá um like, compartilha. E até o nosso próximo video. Tá? Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.